Vambora! Fala rapaziada! Beleza! Bem-vindos a mais um vídeo Construindo com o Depósito do Carioca Hoje Vamos falar Da nossa semana de ano novo Né rapaziada? Como todos esperavam Graças a nosso bom Deus Foi maravilhosa Deus abençoou muito Deu tudo certo Vendemos muito Vendemos muito whisky Vendeu energético Todo que tinha na lógica Vale tropical Vendeu start Vendeu todos os jedlego que tinha Todos os ballantiles que tinha Todos os black label Tudo quanto é tipo de whisky Soprou alguns ainda Todos os jack dano e foi embora Vendeu deewers Whisky que demorava a sair Saiu todo Vendeu jimbinho Vendeu o cavalo branco Vendeu tudo quanto é coisa possível Você imaginar A galera tava pesada Mas foi muito bom Graças a Deus Rapaziada Como de costume Em alguns anos Minha família Minha esposa E eu E meus pais Todo final de ano A gente trabalha Dia 31 Até o dia 1º de janeiro E no próximo dia útil Que no caso seria Dessa vez Na segunda-feira Nós tiramos um recesso Né Todo ano A gente faz isso A gente aluga uma casa No interior Aluga um sítio Tá Uns dois anos atrás Foi Todos os anos foram sítios Que a gente alugou Gruta da Onça Sítio muito bom Quem for do Espírito Santo Tá Santa Leopoldina Sítio Gruta da Onça Muito top A gente aluga ele Passa uma semana inteira Durante sete dias De segunda Até domingo Dentro do sítio Com a nossa família Descansando Relaxando Só que O que aconteceu Esse ano Não Foi possível Mas você acha Que foi ruim Porque eu não fui pro sítio Porque eu não tirei o recesso Para viajar Na nanina não Só não foi possível Porque estamos Construindo Nossa maravilhosa casa Nossa tão sonhada Casa própria Graças a nosso Bom Deus E Nós já estamos Tirando Muito Dinheiro da nossa loja Para a construção E Resolvemos Esse ano Não ter viagem Não irmos viajar Mas estamos De recesso Da mesma forma Fechei a loja Domingo Só vou voltar A trabalhar na sexta-feira Não vou voltar na segunda Mas vou voltar A trabalhar na sexta-feira E durante esses dias Eu vou a obra Para ajudar meu pai Que ele é o construtor A fazer algumas coisas Eu não sei fazer nada De obra Mas tudo que eu puder fazer Para adiantar a obra Para economizar na obra Eu vou fazer E por isso Que esse ano Não teve viagem Mas graças a Deus O melhor Ainda está por vir Que é a nossa casa E graças a Deus Eu acho Que um mês e meio Mais ou menos Nós já estaríamos morando nela Mas não vai estar Totalmente acabada Nós só queremos Ir para lá O mais rápido possível Para sairmos Do aluguel Porque o nosso aluguel Da casa É mil reais Mil reais Se a gente jogar De material de construção Na nossa casa É uma grande Economia Rapaziada E muita coisa boa Também A produção A produção A produção A produção A produção O que eu falei Mas esse foi o recadinho de hoje Estamos de recesso Nossa loja só vai abrir na sexta-feira Fechamos no domingo Vamos tirar um recesso de 4 dias Para repor as energias Descansar E falo mais Compramos uma piscina Para ver se a piscina chega mais rápido Para a gente dar uma mergulho também Porque o pai também não é de ferro Para uma piscininha de plástico de 3 mil litros Para a gente tomar banho Vamos ver se ela chega até o nosso recesso acabar Rapaziada, desejo sucesso a vocês Energia positiva sempre Muitas vibrações positivas Para todos nós Que esse ano de 2022 Seja iniciado com o pé direito Para todos nós Que Deus abençoe E traga prosperidade para todos nós Se inscreve no canal Ativa os sinos da notificação Fica por dentro de tudo E esquece papai Acelera Rapaziada, só uma observação Antes de encerrar o vídeo Vocês novatos que estão abrindo o distribuidor esse ano E os mais experientes também Que já tem o seu comércio fixo há algum tempo Não precisa ficar com medo de fechar Porque eu garanto a vocês Que os clientes sempre vão voltar Eles vão comprar na semana que você for fechar Nos dias que você for fechar Em outros estabelecimentos Porque eles tem que consumir São consumidores Mas são fiéis também Se você for um atendente legal Se você tratar seus clientes bem Eu garanto a vocês Que não há problema algum De vocês fecharem por uma semana Duas semanas Sei lá quanto tempo for Que seus clientes vão voltar Com força total Nós já estamos há alguns anos nesse ramo Há sete anos Que a gente está com depósito de bebida E há alguns anos A gente vem fechando Todos os anos E nunca tivemos problema Pelo contrário Nossa clientela aumenta a cada dia mais Graças ao nosso bom Deus Então se você quer tirar sua folga Quer descansar Vai Não fica com medo Porque o seu cliente vai voltar Eu te garanto isso Beleza? Vai descansar Relaxa com a família Sucesso papai Vambora